Abertura . 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 O que é que você faz bem? E aí, o que é que eu fico... Ela é que eu fiz a qualidade, eu fico Ok. Ok. Ok, ok... Eu chico, ok... Tá à. Tá. Sói, ok. Ok. Sim, ok. Ok. Ok, ok. Eu não vi o Zeta. Eu não vi o Zeta. Zeta, então você me diz o que? Porque eu ainda com o IVE. Quando IVE se arrumou a deslizamento. IVE, não é isso mesmo. IVE, não é isso mesmo. Não, porque IVE se sentou na Zeta. Eu estava, olhamos, olhamos em o olho e olhamos no Brasil, que estava no contra ele. E o Brasil, assim, não foi o olho do IVE. Zeta Raven, estávamos, não é isso. E começamos. Eu lembro, não é isso. E aí, a base do IVE. Você está no Brasil. Você está na BAS. Você está no Brasil, não é? Eu só estou fazendo os dois. Eu estou fazendo as suas asas. Eu vou fazer asas. Eu vou fazer asas. Eu vou fazer asas. Ok. Eu não estava. Eu estava. Você está?